Polícia prende dois suspeitos de matar um prefeito. Um dos presos é Rony, conhecido como alemão. Ele é integrante do PCC William Franco, tem detalhes, é você. Oi, Bart, boa tarde pra você também e pra todos que nos acompanham. Pois é, o Rony Ayala, mais conhecido como alemão, e o primo deles são paraguaios e foram presos no Paraguai, na região de fronteira com a Argentina, por um outro homicídio que eles praticaram na região. O alemão, ele, segundo a Polícia Paraguaia, é o principal suspeito pela morte do prefeito José Carlos Acevedo, que foi executado no momento em que saía da prefeitura em Pedro Juan Cabalheiro, isso em maio deste ano. O prefeito, ele chegou a ser socorrido, mas morreu quatro dias depois. De acordo com a Polícia Paraguaia, o alemão tem ligação com a maior facção criminosa do estado de São Paulo, que atua também no Paraguai. Ele, inclusive, Bart, ele foi preso em 2018 com familiares do narcotraficante Jarvis Gimenez Pavão, que foi extraditado e permanece preso aqui no Brasil. Os familiares do prefeito executado não quiseram comentar a prisão dos pistoleiros, que vão ser transferidos ainda hoje para um presídio da capital Assunção, no Paraguai. A Polícia Nacional do Paraguai segue nas investigações para entender se existe algum outro pistoleiro que atuou na morte do prefeito e que segue foragido. Bate.